Música Fala galera da ECM Gaming Aqui é o Sam E aqui é o Will Sejam bem vindos ao Rise of the Phoenix do canal Estamos de volta Depois de muito tempo né Will Três anos praticamente E agora com força total né Sam É isso ai, agora a gente vai começar com uma das novas modalidades Aí do canal que vai ser o Explodindo Pokémons, genial Nós já temos o Explodindo Mapas Agora nós temos o Explodindo Pokémons No, aonde? No Minecraft, óbvio né Então vamos escolher os pokémons inicial aqui Will Quem que você acha, o Bulbasauro? O Bulbasauro precisa de planta, pega fogo mais rápido né É, mas eu acho que é Electrode Que tal, vai Electrode Então demorou Já começamos aqui É seguinte galera, a gente não conseguiu Preparar o mapa ainda Né, então a gente vai Vocês não ligam se for cortar as coisas tá Mas é pra poder agilizar o vídeo Nossa que, nossa véi Ó, juro Eu achei que ia cagar na sua cara mano Essa pomba Saiu uma pomba véi Porque uma pomba leva 23 A rajada é mais mortal Pô, será que o Electrode voa Se eu brigar com ele aqui no ar? Joga véi Já perdeu Perdeu Electrode Já era Seja livre Electrode Ah não, pegou de volta Ô louco véi Difícil acertar os carinha aqui Aí Que isso? Entrou na luta No ar hein Caraca mano Cadê o meu Electrode? Eu nem sei onde ele tá Sei lá, joga o Electrode Nossa, já era Super efetivo Nossa véi Nossa Ai, ainda bem que tá no modo Modo deus Ah, você achou que É Quem que é esse aqui? Sei lá Eu acho que Não mano, para aí Ó, volta nele Volta nele Esse carinha aqui? É, cadê ele Esse aqui? É Que que tem ali Vai na frente dele Parece o Rei Charles Tá ligado? Vamos lá É Como é que era Isso aqui né? É mano Não, mas eu tenho Não, não tem umas nuke? Tem nuke? Onde que fica as nuke? Sei que é nuke aqui Desce aí, desce aí Não dá pra descer mais Como é que chama? Ah mano, acho que a gente tem que baixar Não, vai TNT No próximo a gente A gente baixa o nuke Demorou, então vamos usar TNT mesmo Que que precisa pôr fogo né? É, precisa dar tochinha também É Tocha? 64 tocha tá bom Tá tranquilo Nossa Nossa Explode O primeiro alvo Vamos cercar ele, Will Ardiloso você Nossa velho Isso é o que você faz Você põe em cima também Tipo, tampa tudo Tudoão Boa Caralho velho Isso foi do mal Uma casinha de dinamite Que pokémon é esse aí, Will? Você sabe? Sei lá Vamos pesquisar Uma raposa What does the fuck say? Vixe, velho Tá bom, né? É agora, né? Vamos pôr uma tochinha aqui Como é que eu ponho fogo nas coisas? É assim? Não, acho que você tem que bater na coisa Mas não pra quebrar Isso Tem outro jeito, mano É que não quebra Não sei Isso aqui tá parecendo um ritual já Eu vou fechar Vai invocar quem aí? Sei lá Satã Pokémon? É, pode ser Nossa velho Ritual Não, mas tem um esquema pra você por fora Você vai fazer o ritual mesmo, velho Agora já falta um aí, ó Já era Ritual Vai invocar o núcleo da terra Tanta bomba que você vai tá cavando aí Eu acho que não é essa tocha Vamos pegar outra Mas tem que usar outro botão aqui, né? Que bate e quebra, eu acho É o outro Aí, ó Vixe, mano Nossa Capturamos Pokémon no além Nossa, mano Foi pra Narnia Cadê? Deletou, velho Deletou o Pokémon Já era Não, desce lá Desce lá Não tá aí embaixo Às vezes, né? No meu bugava antes, né? No seu PC da NASA não buga Caraca, velho Se ele sobrevivesse também Eu ia capturar ele, velho Nossa, velho Cadê? Não, pagou Vamos explodir os 150 Só não vai dar os que voam Aqui, ó Uma família Uma família É esse O que que aconteceu? Ô, 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 ô Já era Vai fugir não Vai fugir não Explode na água agora Caraca, explode o rio, velho Explode o rio Quero ver ele nadar depois dessa Volta aqui, ó Tá bom Não, melhor 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 Vai perder a família Vai perder a família Vai ficar se culpando depois Devia ter morrido junto É isso aí, galera Bem-vindos de volta Para dar uma satisfação Revê-los Ou não revê-los, né? Muita coisa que passou Nesses três anos aí A gente Deu uma sossegada Da hora, né? Até tentei fazer um Um videozinho do Minecraft O último video do Minecraft Que vocês assistiram E agora a gente criou Coragem de retornar Para o canal mesmo O Sam está com o PC Da NASA agora Meu notebook Que está fritando ainda Agora a gente está Com o PS4 Os dois estão com o PS4 Então vai dar para trazer Bastante coisa legal Para vocês aí Quem sabe a gente não rola Uns videos de Overwatch É, oh Ixi Aqui vai rolar tudo agora Overwatch Só não vai rolar logo Olha ali Nossa Mano Vai, deixa Não vai fugir daí Será que ela põe fogo Na dinamite também? Oh, oh, oh Só porque eu falei, velho Só porque eu falei Não vai fugir daí Cusão, velho Caraca, mano Tá com fogo essa porra Pode tudo Demorou Só de raiva Nossa, sai daí, velho Ai, caralho Ai, caralho Não Maluco Você deformou o mapa Ô, louco Sobreviveu, velho Ah, só que não consegue Sair dali Eu jogo uma bombinha ali Ah, é agora É agora Olha, ele conseguiu sair Mas cadê o outro? Os outros já eram, velho Só sobrou ele Porque ele estava longe As outras bombas aí Não explodiam, ó Entendi Já, taca fogo aí, velho Isso aqui é seu Sua cova É Galera, lembrando que o Explodindo Mapas Vai retornar também Então, assim Nesse vídeo agora Deixem nos comentários Alguma ideia de mapa Que vocês querem Que a gente exploda, né A gente já destruiu O Congresso Nacional, né Só coisa boa A gente destruiu É, o que mais, Sam? O Cristo Redeitor Que apagou o Cristo Redeitor do mapa O que mais? Destruiu a Torre Eiffel E a Torre Eiffel Mas teve mais também, não teve? Ou não? Não lembro, acho que Se foi mais Não lembro Bem, enfim Esses foram os Esse aí se você conseguir Explodir ele, velho Desafio Desafio aceito Você precisa achar ele de novo Tô louco Olha a Arbok aqui Esse eu conheço Aqui, é do 150 Quem que é esse? A Arbok Oh, Equipe Rocket Equipe Rocket, exatamente Olha lá, já ficou Bateu o desespero já Entrou em Danger Entrou em Danger Responde o cara junto também, vai Todo mundo Vai fugir não Vai fugir não Caralho Toma essas bombas aqui, ó Pokémon Temos que explodir Esse eu sei Explodir nós tentaremos Pokémon Juntos também Explodiremos O mundo Pokémon Toma essa Nossa, velho Você jogou na cagada isso aí, né? Olha Nossa Olô Dá pra ver quanto ficou de vida? Não sei, acho que não Caraca Bom, se ela não explode assim Eu explodir ela com a Electrode Agora sim Uma verdadeira luta Pokémon Toma essa Pô, mas ela tava com a vida cheia lá Arbok É o nome dela, não é Arbok? É, Arbok Equipe Rocket, pô Ah, pra mim é cobrinha, velho Cobrinha É cobra ao contrário Oh Porra, velho É verdade Que bosta, velho Oh, tá anatecendo, hein, mano Quem que nós vai explodir mais? Esse aqui a gente já explodiu, né? É Vamos, vamos, vamos Explodir um pássaro? A gente consegue? Se ele ficar quietinho, eu acho que dá Bom, se ele conversa, a gente vai até ele Nossa, mano Faz uma torre Aí o próximo pássaro passar perto Genial Isso aqui é extra que ele cai lá de cima Então, galera Voltando ao assunto Quem disse que pássaros não são explosivos? Caraca, velho Mas imagina se pegar o bagulho de nuke Por, tipo, espalhar, velho Mas espalhar mesmo, assim, ó Vários no mapa Vários, 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 vários E tentar explodir o mapa O mapa mesmo, inteiro Será que vai, mano? Cadê o pássaro? Ah lá Ih, se ferrou, hein Se cavou a... Cadê ele? Ah, já era Ficou preso Ficou preso É agora, Will Aí, captura, velho Captura, velho Nossa, velho Já era Vai virar frangassado Toma essa! Nossa Ih, caralho, vai pegar tudo Putz Nossa, tá voando tudo, velho Ah, não estou louco, velho Ó, tá aparecendo a torre do... Do Dragon Ball lá, mano Ah, pode crer como é que chama a torre Esqueci lá Foda-se O que é isso? É o... é o Abra? Não, é o Drowze Que... nossa, velho Muitos gráficos no pêndulo do Eurotio Oi, oi, ó Ó, ó Ó, louco, velho É o Michael Jackson Eu pensei a mesma coisa Um walk, velho Olha a cara desse bicho, velho Escroto Nossa, toma Toma Vai fugir não Vai fugir não Vamos cercar ele também? Já, já Taca fogo Fogo já? Já? Ah, vixe Senão ele vai ficar pulando Você vai ficar meia hora jogando bom aí Aí Nossa, agora vai Será que ele vai voar? Rocket Jump É... Isso aí foi só uma brincadeira Só pra gente retomar aqui o canal, né O primeiro vídeo de retorno Já estamos preparando mais material aí Pra mais vídeo É... Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu... Seu joinha aqui embaixo Seu joinha Compartilhe Sua sugestão de mapas pra explodir É Tem muita coisa ainda que dá pra explodir Se a gente conseguir achar o mapa, né Obviamente que não dá pra ficar construindo Porque Pô, eu tive um puta de um trabalho Naquela congresso nacional Pra explodir Quem sabe Se o mapa for muito criativo Eu até faço questão de construir Ó, ó Já falaram Valfenda No primeiro No vídeo do Acho que do Cristo Falaram pra explodir Valfenda, mano Podia ser a Vila dos Hobbits, né, velho Nossa Difícil Não, mas é uma boa, hein É uma boa Ó, já falaram Ó, já falaram A estrela da morte lá Do Darth Vader Já falaram coisa pra porra, velho É estrela da morte, né É estrela da morte Gente E não deixe de conferir também Kbytes Faz jogos aí Tutoriais Vídeos e tudo mais E o Caricard Que joga o tabuleiro E geral Reviews e tudo mais Beleza, galera? Um abraço E até a próxima Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma